Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Por que, Lulu? O que vai doer, mamãe? Meu dentinho. Não vai, Lulu. Fica calma. Tem que ir no dentista pra limpar os dentinhos pra ele não doer mesmo. Tá bom, mamãe? Eu vou. Vem tirar esse pijaminha pra trocar de roupa. Tá bom, mamãe. Então eu vou no dentista, né? Vai sim, Lulu. Ah, no dentista. Hum, deixa eu ver que roupinha que eu vou colocar na Lulu. Ah, já sei esse vestidinho. Ela vai ficar super fofinha com esse vestidinho bonito. Isso, Lulu. Quietinha pra mamãe colocar o vestidinho em você. Tá bom, mamãe. O chip ficou quietinho, né? Fica, Lulu. Você é sempre muito comportada. Botinhas. Dá o pezinho pra mamãe, Lulu. Eu, tá, mamãe. Meu pezinho, bota minha botinha, né? Isso, Lulu. Essa botinha é super fofa. Você gosta dessa botinha? Eu gosto, mamãe. Hoje tá chovendo, mamãe? Mãe, tá um pouquinho, Lulu. Por isso que eu vou botar essa botinha. Mas tá bem calorzinho. Tá bom, mamãe. Hum, deixa eu ver que lacinho fofo vai ficar legal na Lulu. Hum, já sei. Esse verdinho aqui vai ficar super fofinho na minha Lulu. Vamos pentear esse cabelinho, Lulu. Tchau, mamãe. Devagarinho pra não estragar, né? Isso, Lulu. Devagarinho pra não estragar o seu penteado. A mão vai pentear aqui. Nessa parte aqui da sua Maria Chiquinha. Que é muito fofa, não é, mamãe? É sim, Lulu. Ah, mamãe, será que eu sou muito fofa? Não sei. Vamos ver o que as crianças acham. Se vocês acham que a Lulu é muito fofinha, já deixa o seu like aqui, né, Lulu? Isso, mamãe. Já deixa o seu like aqui. Ai, que fofinha. Vamos botar o lacinho, Lulu. Lacinho fofo na Lulu. Ai, que linda. E o outro lacinho fofo na minha, Lulu. Lulu, você vai querer levar seu biquinho? É, fã, mamãe, porque no carro se demora muito, eu faço mimia com meu biquinho. Isso, Lulu. Olha, eu vou botar uma bolsinha também pra você levar. Tá bom, mamãe. E vou botar seu biquinho aqui dentro, tá? Tá bom, mamãe, que eu acho pro meu biquinho, né? Isso. Levanta o bracinho e segura sua bolsinha, Lulu. Vem passar o perfume, Lulu. Dá o pescocinho pra mamãe. Calha, mamãe. Ó, geladinho, mamãe. É sim, Lulu, super geladinho. Tá cheiroso, Lulu? Deixa eu ver, mamãe. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mamãe, tá um cheirinho muito gostoso. Olha, Lulu, agora você tem que botar a máscara, tá? Mamãe, mas como é que a gente vai mexer no meu dentinho só tô de máscara? Lá a gente tira, Lulu, mas tem que colocar. Tá bom, mamãe, então coloca a máscara, né? Isso, tem que colocar, Lulu. Prontinho, Lulu, agora você já tá prontinha. Vamos no dentista com a mamãe. Tá bom, mamãe. Mãe, xinha. O look da Lulu ficou super fofo. Botinhas, um vestidinho lilás todo fofinho. Na bolsinha dela tem a chupeta que ela vai levar pra ela dormir no carro. Ela tá de máscara pra se proteger e também de lacinhos lindos. Se vocês gostaram, amiguinho, não esquece de deixar muito like pra minha Lulu, porque ela merece. Beijos, até o próximo vídeo. Ai, como eu adoro festa na escola, sempre tem muita coisa divertida pra fazer. Eu e minhas amigas falamos de várias coisas legais. A gente dança. Ah, será que a mamãe comprou uma roupa bonita pra eu ir na festa? Olá, crianças. Vocês já chegaram, né? Ah, aqui é o canal Brincadeira de Criança. Mas nós também temos outro canal, que é o Baby Alive, Amandinha e Suas Irmãs. A mamãe vai deixar aqui na descrição do vídeo e nos comentários também o link pro canal. Ai, hoje é a minha festa da escola. Vai ter muita coisa legal. Vai ter brincadeiras, comidinhas e eu vou ficar com as minhas amigas. A mamãe disse que ia comprar uma roupinha nova pra mim. Vocês querem ver qual a minha roupinha nova? Ah, então se vocês querem ver, não saiam daí, que a mamãe já está chegando. Ai, eu estou tão ansiosa. A mamãe não chega com a minha roupinha nova. Será que eu vou ficar bonita? Ai, eu fico tão ansiosa com a demora. Calma, olha aqui que a mamãe trouxe pra você. Ai, essa roupa parece bem legal. Eu acho que eu vou arrasar na festa. Ah, eu também acho. Deixa eu mostrar a roupa pras crianças primeiro. Eu comprei essa roupinha aqui pra minha American Girl ir pra festa da escola. É uma roupinha diferente, porque é um macacãozinho com uma blusinha, tem sapato. E aqui atrás, ó, mostra como que ela vai ficar. Ela vai ficar fofa assim. Então, eu vou abrir aqui pra gente vestir na minha princesa. Que coisa fofa que é essa roupinha. Olha, ela vem com essa blusinha, cheia de detalhezinhos estampados. A blusinha abre aqui atrás. Olha, pra gente colocar na bonequinha. E aqui também vem um macacão. Olha que coisa mais fofa que é esse macacão. Todo jeans, com botãozinhos rosa. Aqui tem uma corujinha. E eu aposto que ela vai ficar muito fashion com esse macacão. Vem também essa bandana aqui. Que é pra colocar na cabecinha dela. É um enfeite. Veio com sapatinhos fofos. Eles são lilás. E tem uma florzinha rosa bem aqui. Vamos lá então, fofa, se arrumar. Ai, eu adorei. Eu acho que eu vou ficar linda. Tchau, tchau. Eu acho que eu fiquei linda. Obrigada, mamãe. De nada. Olha, e cuidado lá na escola, tá bom? Pode deixar. Vou indo pra minha festa. Eu vou levar meu batom pra retocar a maquiagem. Amiguinhos, eu já vou indo, hein? Olha, e não se esqueçam de dar o nosso like. Se você achou que eu fiquei bonita com essa roupinha. E também se inscreva no nosso novo canal. Que é Baby Alive, a Mãidinha e suas irmãs. Ai, eu vou pra minha festa. Será que minhas amigas têm várias coisas pra me contar? Ai, mamãe, o banho tava bom. É, Amandinha, mas nós já estamos atrasadas. Daqui a pouco vai começar a missa e a gente não chegou na igreja ainda. Ai, mamãe. Ai, eu não quero chegar atrasada. Nem eu, Amandinha. Se a gente chegar atrasada na missa, a gente não vai conseguir ver a missa toda. Ai, é, mamãe. Eu gosto de ver tudo, né? Pra falhar de Deus, né? Isso, Amandinha. A gente tem que ver todinha a missa pra gente saber tudo que o padre vai falar. Ai, é verdade, mamãe. Ei, você aí do outro lado, que ancha. Você gosta de ir à missa? Gosta na igreja? Eu adoro ir na missa com a mamãe. Quando eu vou com a minha irmã também, eu gosto. Eu gosto de coitir todo mundo. Eu gosto de ir com o papai, eu gosto de todo mundo. Mas, ei. Você já é nossa que ancha? Só é nossa que ancha que se inscreve aqui no nosso canal, hein? Corre aqui e se inscreve pra ativar o sininho, hein? Amandinha, Amandinha. Chega de falar. Vamos secar esse cabelo. Tá bom, mamãe. Chega o cabelo, né? Ai, que arzinho quentinho, mamãe. É assim mesmo, Amandinha. Vem, Amandinha, pentear o cabelo. Tá certo, mamãe. Pra ir lá na igreja, né? Isso, Amandinha. Tá na hora de ir pra missa já. Vem cá, que a mamãe vai colocar em você. Esse aqui no seu cabelinho. Ah, mãe, eu gosto desse que tem um laxinho grande, né? Isso, tem um laxinho grande aqui. E aí tapa o seu cabelinho todo. Ah, eu gosto, mamãe. Acho que fico bonita e fico linda, mamãe. Eu vou colocar em você o sapatinho rosa pra combinar. Ah, é, né, mamãe? O sapatinho roda pra combinar, né? Isso. E deixa a mamãe dar o lacinho aqui, ó. Porque tava todo embolado, Amandinha. É, mamãe, tava todo embolado, né? E aí que embolou por quê? Ah, acontece de embolar, Amandinha. Olha, agora já tá bonitinho. Seu sapatinho de balé. Mas pode comprar um sapatinho de balé na igreja, mamãe? Pode, Amandinha. Não tem problema nenhum, não. Esse sapatinho de balé aqui é bom porque dá pra usar em vários lugares. Dá pra usar no balé. Dá pra usar também na igreja, não dá, mamãe? Sim, Amandinha. Também dá pra usar na igreja. Deixa a mamãe fazer um lacinho aqui. Pra ele ficar bem arrumadinho. Isso, pronto. Coloca aqui no pezinho. Mamãe, falta o batom. Eu já sei, Amandinha. Olha, um batom rosinha pra combinar com o seu look rosa, laranja e vermelho. Ah, mamãe, vai combinar mesmo, né? Vai, vai combinar sim. Ó, esse batom é rosinha claro. Tem cheio de brilho. Deixa a mamãe passar, Amandinha. Chega pra cá. Pra mamãe enxergar. Tá bom, mamãe, passa aí, ó. Hum, tá ficando linda. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui. Ai, tá ficando linda. Eu gosto de ir pra igreja bonita, mamãe. Eu sei, Amandinha. A mamãe também gosta que você vá bonita. Olha, deixa eu terminar aqui. Ah, ficou linda, Amandinha. Mamãe, mas falta minha bolsinha com meu biquinho. Eu vou pegar, Amandinha. Ai, Amandinha sempre quer levar a bolsinha com o biquinho dela. Porque às vezes na volta ela vem dormindo no carro. Então eu vou pegar aqui a bolsinha da Amandinha. Opa! Deixa eu fechar. Prontinho. Colocar aqui o biquinho da Amandinha. Na volta da igreja, a Amandinha sempre tá com soninho. Aí ela acaba vindo dormindo no carro. Então eu coloco o biquinho dela aqui. Pra ela poder vir dormindo. Bem tranquila, né, Amandinha? É, mamãe. Tranquilo e calma. Vem, Amandinha. Coloca a bolsinha. Pode também. Achei que eu fiquei linda. Agora eu vou lá na igreja rejar pra Deus, sabe? Ei, amiguinho. Não pode errar pra fora do nosso bicho ainda lá aqui, não, hein? Tem que dar like aqui. E um beijo. Não, eu não vou dar beijo. Não é que eu tô de batom. Vai acabar meu batom. Tchau!